MÚSICA Era domingo de chuva constante Ele se lembrou Lembrava até o instante Da força que tem Mas que não convém Usar à toa Pra não despertar a dor sufocante Era um fraco Descontinuado E vivia cercado De gente muito ignorante Era um gigante Um homem elefante Tinha na cabeça a voz Uma tortura incessante Será? E ainda há tempo de achar Nunca houve nada pra provar Será que um dia a ciência vai provar Que não há mesmo nada Era um gigante Um pano brilhante Tinha o brilho Gustavo Um barulho semplante Tinha mais de cem direto Além Limpando o planeta Bom, levando Desenfermante Era um fraco Descontinuado Mais um anticristo Do terceiro mundo Amorizante Era um gigante Um homem elefante Tinha na cabeça Na voz Na voz Da tortura incessante Será? Que ainda há tempo de achar Que ainda há tempo de achar Nunca houve nada Será que um dia a ciência vai provar Será que um dia a ciência vai provar Será que um dia a ciência vai provar Que não há mesmo nada Que não há mesmo nada